Então, fala aí galerinha do Pavekizari, só relembrando então, fazendo... Acho que esse vai ser o último vídeo da... eu achei que ia ser ontem, mas acho que vai ser esse daqui Vai ser o último vídeo falando um pouquinho das mecânicas antigas, certo? Então, a gente não pode esquecer que a gente também tem a Zana, tá? A Zana, eu sei que é uma mecânica bem linear, mas tem algo que às vezes as pessoas esquecem bastante Que ela pode vender mapas, tá? E quando ela vende mapas, você pode abrir o seu Atlas com mais facilidade Sem precisar usar os trades, beleza? Outra coisa que é muito interessante também da Zana é que a Zana pode abrir qualquer mapa, né? Então, desde mapas da síntese, mapas únicos e assim por diante, dependendo do tier em que você abre ela, tá? Eu sei que quando começa uma liga, a Zana não tá com a gente, mas é só você comprar um mapa com o próprio Kira aqui Depois, na hora que a gente encontrar a Zana abrindo o nosso Atlas, a gente vai poder começar a comprar mapas com ela, tá? Mas aí tem alguma coisa bem interessante, você tá vendo que ela vende vários mapas aqui Dependendo do tanto que você progride com ela, tá? Outra coisa também que eu não posso esquecer de dizer é que o Map Device, esses mods que a gente pode ir pegando com o Map Device O meu não tem porque eu não usei quase, tá? Não tá cobrando porque eu quase não usei, tá? Então, quando você usa pela primeira vez, ele não gasta, só gastei Nemesis e uma Legion só Mas conforme você vai progredindo no Atlas, né? Então, abrindo aqui, saindo de tier 1, tier 2, abrindo essas regiões aqui do Atlas Ela vai colocando mais modificadores pra você poder abrir aqui com ela, certo? Então, esses modificadores, eles são alterados conforme de liga pra liga, né? Então, provavelmente, por exemplo, essa liga teve Nemesis Provavelmente a próxima liga não tem Nemesis Então, tipo, o Headhunter vai estar um absurdo se eles não colocarem uma mecânica pra conseguir farmar, tá? E eles vão trocando esses mods aqui pra gente poder tá dando uma olhada, certo? E aí ela vende os mapas pra gente, tá? Uma coisa que é interessante que a gente deu uma olhada esses dias é isso daqui, tá? Então, se você tem vários quests da Zana, diárias principalmente, assim, ó Sobrando pra fazer, certo? Então, você para pra dar uma olhada aqui, ó, beleza? Eu vou comprar vários mapas aqui Custa aí chance, alchemy No começo falta alchemy, no começo falta chance, tá? Mapas tier 16 são super caros Eu acho que, tipo, se não for guardião Tipo, Hydra, Fênix, Minotaur ou qualquer guardião do Eldor Eu acho que não vale a pena comprar, tá? Mas você vai ver um negócio bem interessante, tá vendo, né? Tem os mapas aqui A partir do momento em que o mapa é aberto Ela já reseta os mapas Tá, ó Já... Pera aí Deixa eu abrir o mapa aqui Ó Tem que abrir com ela, né, ó, Batroise A partir do momento em que você abre o mapa com ela Eu falei, ué, pera aí, acho que eu errei Tem que abrir o mapa com ela, né, Batroise Você abre o mapa com ela Ela já reseta os mapas Tá vendo aqui, ó Ela tá vendendo o mapa aqui Influenciado pelo Shaper, mas... Hum, whatever Só que já consumiu uma das suas cargas O interessante é você entrar e fazer o mapa, tá? Mas, olha, você viu que tinha o mapa do Shaper aqui Mas eu acho que não é isso que eu quero, tá? Se você quiser, você pode abrir outra aqui, ó Você já vai ver que ela já vai... Ah... Resetar os mapas pra você de novo, certo? Ó, agora ela tá vendendo um Palace Né, ó... Ah... T15, né? É... E aí ela já consumiu outra diária minha aqui, ó Então tem dois Vamos tentar mais uma aqui, ó Opa Vamos tentar mais uma aqui, ó Tá? E aí os mapas, os tiers vão... Ela vai vendendo o tier conforme... Agora tá vendendo um Asset Caves Os tiers aqui, gente, são aleatórios E eles vão aumentando conforme você vai abrindo o seu próprio Atlas, tá? Então, por exemplo, você vai chegar aqui pela primeira vez Aqui, o seu Atlas tá todo fechado E você não vai comprar mapa tier vermelho Não vai comprar mapa tier amarelo Porque você tem que ir abrindo ela devagarinho Mas ela sempre vende mapas que você não tem, tá? E aí entra o que é o que a gente fala que é engraçado, tá? Então, por exemplo, ó Vou pegar agora um T16 aqui, ó Ela tá vendendo, né? Tava vendendo o Asset Caverns Agora ela já começa a vender, tá vendo? Vendeu até a Promenade O legal de você fazer a Zana, né? É que, além de você ter um mapa extra Porque é um mapa extra, se querendo você ou não Certo? Ela pode abrir algumas mapas Tipo, mapas da Síntesis Ela pode abrir A... Antetar Paradise Que é um mapa que só ela pode abrir Que dá muita XP, tá? É... Principalmente se você tiver level mais baixo E sem contar que é um mapa extra, né, gente? Então, você tá andando aqui Ah, eu quase não tenho 16 Cara, pelo preço de um T16 Que é o seu, você pode fazer dois A única coisa que você tem que tomar cuidado Na hora de você tá fazendo o mapa da Zana É que você tem que ver quais modificadores que tem Porque ela traz, por exemplo, reflexo elemental Reflexo físico Que são coisas que às vezes a gente passa e despercebido E acaba morrendo Olha lá, tá vendo? Ela me deu, por exemplo, um mapa do... Do Elder, ó Tá vendo? Ela me deu um mapa do Elder aqui, ó Completar mapa só E você ganha basicamente um... Um mapa de graça, né? Meu, olha só que legal Você vai lá E é um outro mapa T16, né? Então você pode olhar o Tier É muita experiência Sem contar que você pode pegar mais mapas aqui dentro Então pra você ter uma boa pool de mapa Além de você tá craftando os mapas de maneira correta Obviamente, né? Craftando assim, né? Fazendo eles de maneira correta Pelo menos com uma Alckmin aí, né? Você também pode pegar muitos outros mapas E isso é muito bom, né? Então, às vezes eu sei que muitas pessoas Assim, ah, mas é meio que óbvio Olha, gente Eu entrei numa teoria daquela do tipo Cara, nem tudo é tão óbvio quanto parece, né? Pode parecer óbvio pra você Mas pra outras pessoas que estão começando Às vezes pode ser uma dicasinha aqui Uma dicasinha ali Que dê uma ajudada aí Pra galera, tá? Eu tô pensando aqui como é que eu vou fazer Acho que logo depois desse vídeo aqui Eu já vou fazer um videozinho Sobre as coisas básicas do craft Tá? Mas eu só vou lançar no outro dia Você tá vendo aqui, ó É o mapa do Elder Só que ele é de graça, né gente? Então, tipo assim, você vai entrar ali Vai poder matar O guardião Nem sei, acho que eu tô meio ferrujado Acho que eu vou morrer o guardião de raio, né? Mas é o mapa de graça É o mapinha aí que tá aí Você ganhou ele de graça Então é só ir ali e fazer, né? Lembrando que você tem que tomar cuidado com esses guardiões Porque agora eles têm os modificadores Tá? Então... Às vezes isso daí dá um trabalho Bastante Tô bem ferrujado mesmo, hein? Fica mais de uma semana sem jogar Você já vai ficando todo ferrujado Ah, fez mechanics Mas aí você pega o fragmento dele Que você pode vender Você pode pegar mais mapas Quando você tá fazendo mais mapas Além do que ela pode vender Os mapinhas pra você ali Toda vez que você Fala com ela, né? Tá vendo? Cai aí os fragmentos Pra você poder tá fazendo ali Então é bem legal Então é isso aí, gente Mecânicas da Zana É bem tranquilo Faça... Quando começar um atlas novo Então em resumo pra vocês Enquanto começar um atlas novo Fale com o Kirik Compre mapa Achou a Zana? Compre mapa Vai abrir no atlas Ela vai colocando mais modificadores No nosso map device Tá? É... E aí você vai fazendo as diárias E vai comprando mais mapas Essa liga eu quase não comprei mapa Na verdade acho que eu comprei Dois ou três mapas Que faltava só E depois o resto eu comprei Tudo pela Zana Aí você fala Mas não vale a pena Batrosse Cara Pensa no seguinte O tempo que você perde De você ter que ir lá Tentar trocar o mapa Espaço 50 pessoas Ninguém responder Você não achar o tier que você quer Você não achar o negócio que você quer Você vai ali Paga cinco causas e compra Cinco causas é duas receitas Dois itens dropados Eu gosto de fazer meu jogo Ficar mais dinâmico Sem ter que ficar parando muito Mas isso daí vai de cada um Então a minha opinião é que sim Os mapas da Zana Valem a pena sim Principalmente Se você tiver no começo Do jogo Abrindo o seu atlas Porque Eu sei que as vezes A galera fala assim Ah mas o batrosse Olha 25 causas Vale a pena mesmo Cara se você não tem Esse mapa no seu atlas Se você não tem Esse mapa no seu atlas Sim eu acho que vale a pena Pagar 25 causas mesmo Vai lá Abre E fecha o seu atlas 25 causas Depois você consegue Consegue aí pegar De qualquer jeito Jogando o jogo Normalmente Beleza Não a Zana é uma mecânica Bem simples Ela sempre vai estar aí Com a gente Acredito Não sei Vai que a gente Passa a faca nela Mas Fica bem tranquilinha aí Essa dica pra vocês Então beleza gente Obrigadão aí E até uma próxima Tchau 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 Tchau